Vamos ensaiar minha matéria! Vai! Toma! Chibatada! Toma! Toma, toma! Pedrinho! É tudo mentira! Eu quero ver você sem vergonha até o chão Com uma surra de swing pra tocar no paredão É o chib em que tava, tá tava, tá tava, tá tava, tá tava, tá tava Coming Glasgow Eu quero ver você sem vergonha até o chão Com uma surra de swing pra tocar no paredão Vai! Toma! Toma! Toma, sacas, ós, olha aqui, toma! Toma, 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 sai gostosa Aquele jeitinho que o Xenuen gosta Junior certeza faz som certeza Eu quero ver você sem vergonha até o chão Toma sua gostosa Toma tu que tava gostosa Toma você gostosa É o chantier que tá pegando Elixir C3 Toma Se me beber, hoje fosse a minha única opção Pra ter um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho E o banco do caro não está tão vazio Até bater saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou, juro Mas foi só de ver Caiu a pista do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, não sei, não me segurei Valeu de novo na estaca zero Caiu a pista do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei, não me segurei Valeu de novo na estaca zero É aviões Se me beber, hoje fosse a minha única opção Pra ter um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho E o banco do caro não está tão vazio Até bater saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou, juro Mas foi só de ver Caiu a pista do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, não sei, não me segurei Valeu de novo na estaca zero Caiu a pista do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, não sei, não me segurei Valeu de novo na estaca zero Caiu a pista do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, não sei, não me segurei Valeu de novo na estaca zero Caiu a pista do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Valeu de novo, mas tô caseiro Vem da pressão O avião chegou Minha mulher começou a discussão Mas é claro, nem dei atenção Peguei meu celular, liguei com o falsinho Falei com o irmão Perguntei onde era o rolê Se hoje vou aparecer O falsinho disse pra mim Chega o avião, logo você, logo você, logo você Eu tô brigado com a mulher Mas hoje eu vou dar fuga dela Fui, partiu, bebê com minha galera Fui, partiu, bebê com minha galera Eu tô brigado com a mulher Mas hoje eu vou dar fuga dela Fui, partiu, bebê com minha galera Fui, partiu, bebê com minha galera E minha mulher começou a discussão Mas é claro, nem dei atenção Peguei meu celular, mandei avisar Chamei meu irmão Perguntei onde era o rolê E se hoje vou aparecer Os amigos disseram assim Chega de avião, logo você Minha mulher começou a discussão Mas é claro, nem dei atenção Peguei meu celular Quando eu avisar Chamei meu irmão Perguntei onde era o rolê E se hoje vou aparecer Quem tá, ela vai lá E aí, é o Vaguinho É LICT, é LICT, é LICT, vai Eu tô brigado com a mulher Mas hoje eu vou dar fuga dela Fui, partiu, bebê com minha... Fui, partiu, bebê com minha galera Eu tô brigado com a mulher Mas hoje eu vou dar fuga dela Fui, partiu, bebê com minha galera Fui, partiu, bebê com minha galera Eu tô brigado com a mulher Mas hoje eu vou dar fuga dela Partiu, bebê com a minha galera Partiu, bebê com a minha galera Eu tô brigado pra mulher, mas hoje eu vou dar buga nela Partiu, bebê com a minha galera Partiu, bebê com a mata-posta Júnior, o CD do Sergipe Mas que bumbum gostoso é esse? Chega pra essa homem Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor E bumbum gostoso é esse? Chega, a pressão aumentou Quando ela chega no chão Ela chega pra causar E desce, 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 desce Vai descendo devagar Quando ela chega no chão Ela chega pra causar Desce, 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 desce Vai descendo devagar Ela tem a malícia no seu jeito de olhar Na pesquisa de moto Ela sabe pinar Tem cara de agir Mas é danadinha E o que me enlouquece é a saia bem curtinha Que bumbum gostoso é esse? Chega pra essa homem Ai, 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 mas que calor Ai, ai, mas que calor Ai, mas que calor Que bumbum gostoso é esse? Chega pra essa homem Ai, 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 mas que calor Vão das lindas, que calor Ai, ai, mas que calor Porra, agarrazo Esse é a miocê E pede Daqui a pouquinho tem a pina em fim Quando ela chega no chão Ela chega pra causar E desce, desce Vai descendo devagar Quando ela chega no chão Ela chega pra causar Desce, desce, desce Vai descendo devagar Ela tem a malícia O seu jeito de olhar Na pesquisa de palco Ela sabe empinar, tem cara de lanchinha Mas é danadinha E o que me louca é, tem razão de um minutinho Mas que bompum gostoso é esse? Chega a pressão Dovisou Chica pra還 ineridos Então, mas que calor, mas que calor Mas que bompum gostoso é esse? Chega a pressão Dovisou Ai, mas que calor, maia, mas que calor Que bompum gostoso é esse? A pressão Aventura Ai, mas que calor, ai, mas que calor Ai, que bubom gostoso é esse, chego a pressão aumentou Ai, ai, mas que calor, ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor, calor, calor da maquijada Vamos lá Calma em nova terra Ai, que calor, solteiro não leva chifre Quem tá solteiro e tá baiano é eu Tu maluco é fofo Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe Quem tá solteiro e tá feliz e trabalhando, joga aí Vai Olha a xereta Eu sou a carcerola e o Wagner também porque ele é grandão Vim eu me falar que você já tá frota com o pulpo por aí Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe Solteiro não leva chifre Solteiro não leva chifre Isso é um estilo de vida Vim eu me falar que você já tá acordando Por aí ficando, toda noite sai pra continuar Tá é bebendo, não teve respeito por mim Sei que sua intenção é de tirar a onda Falar que tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em mim a forma de cor no otário Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe Se tá morrendo ou não tem chifre Fica com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe Solteiro, galera, xixi Eu tô trabalhando, meu chefe é chato, as horas vão passar, mas meu Deus O que eu faço pra sair nessa agonia? Mulherada ligando o valsinho, não bebia, mas hoje tá me chamando pra beber E eu quero Tenho a hora, já me liguei o PC, tô indo embora, tô pronto pra beber Hoje eu só saio Quem tiver no mel, eu bote o copo e tá banhando com o avião, tá lá Hoje tem mel Hoje tem mel Todo mundo bebo e depois parte o motel Hoje tem mel E bebe eu e as novinhas e o magão vai pro hotel Hoje tem mel Hoje tem mel Todo mundo bebo e depois parte o motel Hoje chama o meu poço e tem mel E bebe eu e as novinhas e depois vão pro hotel Eu tô trabalhando, meu chefe é chato, as horas vão passar, mas meu Deus Passou pra sair nessa agonia Mulherada ligando o valsinho, chamando lá com o bagunça Tá bebendo, eu doidinho pra sair na putaria Batei uma hora, já me liguei o sol Tô indo embora, tô pronto pra beber Hoje eu só saio Quando o dia amanhecer Hoje tem mel Tudo mentira Hoje tem mel Hoje tem mel Bebe eu e as novinhas e depois dá pro hotel Hoje tem mel Hoje tem mel Todo mundo bebo e depois parte o motel Hoje tem mel Hoje tem mel Bebe eu e as novinhas Para Rinaldo, meu irmão Vai Rinaldo e Rafael aí, meu irmão Para Rinaldo e chocolate Pela Rinaldo e chocolate Música 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 É, já tá ficando chato, é A encheção de sacos, é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando Todo esse caminho eu sei igual Se eu não me engano agora vai me deixar só Segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer, se você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente entrar a hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogar a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora É, já tá ficando chato, é A encheção de sacos, é É, já tá ficando chato, é A encheção de sacos, é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando Todo esse caminho eu sei igual Se eu não me engano agora vai me deixar só Se eu não me engano agora vai me deixar só Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora O melhor forró do Brasil Sucesso na ilha amigosa Simão ele tá pagando pra rezar É, você não se importa de me ver chorar É, você não se importa de me ver chorar É, mas sei que um dia eu vou superar Essa maré que tá batendo aqui Tá machucando E vai passar Simão ele tá pagando a minha Reza aí É, eu não me encontrar Reza aí Eu não tenho O meu coração não vou dar Te torna É, você não me engano Se eu resolver, tira você Na minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida Reza aí É, você não se importa de me ver chorar É, mas sei que um dia eu vou superar essa maré Que tá batendo aqui, tá machucando sim Mas que vai passar, pode esperar É, é aí, eu não encontrar ninguém melhor que você É, é aí, não te esquecer O meu coração não muda de tona É, é aí, seu riso me tira você da minha É, é só pra esse a garantida É, é aí É, é aí, eu não te esquecer Pro meu coração Tiago Rico, meu patrão É, é aí, seu riso me tira você da minha vida É, é, é saudade misturada com bebida É, é só pra esse a garantida É, é aí Pra machucar seu coração Quem é sergipano dá um brindão É, é aí, seu riso me tira você da minha vida É, é aí, seu riso me tira você da minha vida É, eu tô me tira você da minha vida É, é só pra você se desespera Tá atrás de mim E que eu te avisei Você não quis ouvir Te ver nos pés Feito um cachorrinho Com rap entre as pernas Quem sabe salta a voz e tá baiano Eu quero ouvir Tá com saudade de mim Chora, boy Passe amanhã, passe amanhã Passe amanhã Tá com saudade de mim Passe amanhã Se quiser me ver mais vezes Tá com saudade de mim, é papai É, passe amanhã Tá com saudade de mim Se quiser me ver mais vezes Se quiser me ver mais vezes Instagram O melhor corra do Brasil Eu não sou vidente, mas eu já previa tudo Você sofrendo, carente, ligando Olha a turma do capô É massa ver você desesperado atrás de mim Porque eu te avisei, você não quis me ouvir Te pego os meus pés, feito um cachorrinho Com o rabo entre as pernas, chorando por mim Tá com saudade de mim Faz o que? Chora, boy! Tá com saudade de mim Se quiser me ver mais vezes Tá com saudade de mim, é papai Chora! Tá com saudade de mim Quase amanhã Quiser me ver mais vezes Quiser me ver No meu Instagram Os viciados não são Beijos, delícias da minha vida É o meu, aguento não Ser romântico às vezes Ajuda Mas se feche os olhos Se imagina o voar Talvez pareça uma cena de Hollywood Não se mude Se tá pensando isso, por favor Não se mude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma Que passou Mas foi sua porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua porta vale o preço Pra perder o sucesso que eu tinha A lua até beijou Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu vou ser o Mariela 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 A lua até beijou A lua até beijou A lua até beijou Se a violzeira é demais Ela que me satisfaz Vem 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 Fica Para cada dia no contatinho do pai Pai, som, CDs E Zé, ovo, CDs O omelete do sucesso Vindo comer Pegando vários packs Só no último valor Curtindo o avião Do jeito que elas gostam Eu tô marreto demais Se é avionzeira demais Ela que me satisfaz Vindo comer Pegando vários packs Só no último valor Curtindo o avião Eu tô marreto demais Se é avionzeira demais Ela que me satisfaz Para cada danadinha Show nas primeiras danadinhas Várias danadinhas Um contatinho do pai Várias danadinhas Parede no contatinho do pai Vai nos balançando Benson Olha que é varia danadinha Do contatinho do pai Várias danadinhas Várias danadinhas Do contatinho do pai Várias danadinhas Do contatinho do pai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Amorá Malzinho Ai, eu não sei disso Acha bom, né? Eu quero ver as alunhas no chão Show, 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 show Eu quero ver as alunhas no chão Show, 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 show É pra ver, cara, Tiago Rio Acha bom, que hoje tem que esse tempo tocar Quebra-deira junto do meu avião Uh, 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 uh E o ragazzo tá ali junto com o meu xereba Jornalino de agão Quero ver as alunhas no chão Show, 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 show Eu quero ver as alunhas no chão Show, 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 show Eu quero ver as alunhas no chão Show, 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 show A verdade é a rádio e a ti Seu avião, o bravo do capô Maiane Rodrigues Maís, Imafri, Clássico, Eca, Serói Força, 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 força Eu quero ver as alunhas no chão Show, 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 show Show, show, show Eu quero ver as alunhas no chão Show, 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 show Olha o top, que hoje tem que ser Eu vou tocar, tocar, tocar Na guerra, derramada via Uh, 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 uh Quem quer ouvir tá na batera Então se tá na samba E o gordinho no chão E o gordinho no chão Quero ver as alunhas no chão Show, 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 show Quero ver, quero ver Show, 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 show Já me lembro as campos na salsalinha Show, 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 show E na pabicena e piruvum bom Show, 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 show Show, 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 show Só na janta Que bacana, Edé Isso Há tempos que a gente está se encontrando Eu sei você não sabe do que acontecer E tampouco sabe do que tá rolando E o primeiro amor dessa mulher foi eu Você não imagina o que estamos vivendo Só você sair que ela me procura E passar mensagens me chamando pra fazer umas loucuras Te chamar ela de amor, mas é com ela que eu tô Debaixo do meu comentário Te chamar ela de amor, ela me diz eu sou teu céu Me compensou isso na suíte de motel Te chamar ela de amor, é com ela que eu tô Debaixo do meu comentário Te chamar ela de amor, ela me diz eu sou teu céu Compensou isso Na suíte de motel Te chamar ela de amor, ela me diz eu sou teu céu Te chamar ela de amor, é com ela que eu sou teu céu Te chamar ela de amor, é com ela que eu tô Te chamar ela de amor, ela me diz eu sou teu céu Te chamar ela de amor, é com ela que eu sou teu céu E passar mensagens me chamar ela de amor, ela me diz eu sou teu céu Compensou isso na suíte de motel Te chamar ela de amor, é com ela que eu tô E passar mensagens me chamar ela de amor, ela me diz eu sou teu céu Compensou isso na suíte de motel Pense aí Chazinho E aí, Tamaiana Tudo bem com vocês? Bom demais, você quer essa festa maravilhosa? Tá de volta Sejam bem-vindos que a noite de hoje é nossa Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente Quem é sergipano, quem é aviãozeiro, joga a mão pra cima E canta a música mais cantada do Brasil hoje, vai! Eu vou pedir um cantão O que? Pra me dar o pão Bota o CT do Zez pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente a paz igual Cada um gritinho de Itabaiana Amanhã aqui é feriado, né? Não? Sério? Eu dou o valor assim Nós vamos trabalhar de ressaca, mas nós vai Vai, Riquelme! Maravilhão! Simba! Eu vou pedir O que? 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 Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha vez O teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom, maltenar o sol Pode ser dedos velho pra marcar Do jeito que eu quero, eu vou mandar agora Um taxe de buscar Pra reconciliar Pra gente a paz igual Eu vou pedir pro garçom, maltenar o sol Bota o CD Eu tô mandando agora Um taxe de buscar Pra reconciliar Pra gente a paz igual Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Cadê o britinho de Itabaiana Vai! Massa! Simbora Itabaiana! Vem no movimento assim, ó! Quem é tanto que eu quero, eu vou pedir pro garçom, maltenar o sol Quem é tanto que eu quero, eu vou pedir pro garçom, maltenar o sol Tá vindo aí, cansei de te avisar O mundo gira, tem aviãozeiro Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Coisa linda Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, severo e sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei Mano de chão e o detergente Pra detentizar você pra sempre Quem me vê Mão pra frente e gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Quem me vê, sou você Mão pra frente e gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você A minha lingerie é de amantes A lingerie do Brasil Em nome de Augusto, os produtos são dos caminhões Tá vindo aí, cansei de te avisar Cadê meu sergipe? E vai, e joga a mão e bate na palma Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, severo e sujou Você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei Mano de chão e o detergente Pra detentizar Quem me vê Mão pra frente e gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você Quem me vê, sou você Mão pra frente e gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Quem me vê, sou você Mão pra frente e gira Eu, eu tô limpando Eu, eu tô limpando você Quem me vê, sou você Mão pra frente e gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você Chino, CD de Sérgio, gravando tudo Meu tio Zé Moussa, eu vou Alô, Barretos Vai Xandir Solange Cadê o grito de Itabaiana? Joga a mão pra cima e faz taca, 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 taca Quem é essa é jipô de avião, zero de um pé que o avião chegou E quero ir lá bater Vai Qué various homens boba, 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 lamar fried E pode ir lá bater O Xandinho tá tipo bom Vai, 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 vai Taca, 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 taca Foi pra tocar no paredo tem que ser liberta do Riquelme na batere. Sui, é boa gente, é boa gente, é boa gente. Riquelme na batere. Sui. Xandinho. Tá tipo monta, ruxinha, bubô, danaço. Tu mandou carbole. Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Vá, Gui, né? Era! Você teve que afoi Que vários homens Boba, 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 boba ali Vários homens Boba, 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 boba lá Chantinho tá tipo boba, boba, boba Foi pra tocar no mar e também que ser bem diferente Olha o Riquelme na batera, o swing é com a gente Tô com o Riquelme na batera, o swing é com a gente Tô com o Riquelme na batera, tem que ser bem diferente Tô com o Riquelme na batera, o swing é com a gente Chantinho tá tipo boba, boba Aca, taca, taca, o juiz Aca, taca, taca, taca Taca, 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 taca Em nome de Cueca, seu nomeagem da Cueca do Brasil, o Lácejão Blade Class, Nayane e Rodrigues, Boraí, cima Quem tá solteiro e tá baiano aí É vida e assim quer dizer Olha que fita, saudaria de te amar Feliz dia do solteiro pra mim É vida e assim quer dizer Olha que fita, saudaria de te amar Vou beber, vou barrar, esquecer Céu, ós Olha lá, Juju É, segunda-feira é sempre complicado A sua casa é no caminho do trabalho Cê tem que proar A semana inteira não tem bebedeira Não saiu de casa esperando Você vem ligar Mesmo sabendo que não Que não vai voltar Mas uma semana passou FDS chegou FDS quer dizer Fim da, 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 saudaria de você Olha que fita, saudaria de te amar Vou beber, vou barrar, vou esquecer Vou botir Feliz dia do solteiro pra mim Pra mim, pra mim FDS quer dizer Fim da, saudaria de você Fim da, saudaria de você Bebendo, vou barrar, esquecer Vou botir Feliz dia do solteiro pra mim É Fim da, saudaria de você Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passar Mais aumenta a graça em te viver E já sem eu dizer Tem mais do que eu te mostro Não me escondo Quanto eu gosto de você O coração dispara Tropeça, frase e para Me encaixa no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça Mais um tempo passa por você E sai sem eu dizer O tanto que eu te gosto Me desmancho quando encosto em você O coração dispara Propeça pra se parar Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei, eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei, eu amei, eu amei Eu amei te ver 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 Malandramente A menina inocente Desenvolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Pra se ver por aí Vai, Valci! Alterada Na hora de rodar Só na gata Pra se ver por aí Pra se ver por aí Pra se ver por aí Vai, Valci! Vai, Valci! A menina meteu E mandou um recadinho pra mim Pra se ver por aí Pra se ver por aí Pra se ver por aí Salve! Vai! A menina, Valci! O que? Xandinho Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casar Eu tô na vida de solteiro E começou a vaqueirinha, disputa é acirrar na garota Vale, vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado Lá vem a mulherada, entra na competição Vem que derruba o amor e compensa o meu coração E começou a vaqueirinha, disputa é acirrar na garota Cavalo e vaqueiro, cabelo, bacalho e gado Entendeu o que eu disse não? Vem pra ver que derruba o amor e compensa o meu coração Eu sou tão gelado, eu sou tão gelado Levando a vaqueirinha pra fazer amor no mato Eu sou tão gelado, eu sou tão gelado Levando a vaqueirinha pra fazer amor no mato Eu tô na vida de solteiro, só na gente tá casado Hoje eu sou Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casar Vale, vaqueiro, vaqueiro Vale, eu sou tão gelado Eu sou tão gelado, levando a vaqueirinha pra fazer amor no mato Se a ver! Vai, vai! Oi, gatinha, amor, vamos sair Eu quero me divertir Tá, né, gatinha, 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 gatinha Eu quero me divertir Se você não me quiser, vou procurar outra Não, não quero sair com você Tá pensando que é o quê? Não, não admito Não admito Não admito Parem com isso Cai fora, quero compromisso Não tô a fim do seu dinheiro Nem adianta insistir Saia logo E eu não quero Fica falada no mundo Não, não quero Sair com você Tá pensando o quê? Não admito Pare com isso Cai fora, quero compromisso Não adianta insistir Saia logo E eu não quero Fica falada no mundo inteiro Eu não quero Me amarrar Não é saco Não é saco Sacrado Há muito tempo que eu venho cantando Que você me abraça e mande, você tá nem aí Anda falando pra suas amigas que não querem Comigo e não quer mais saber de mim Talvez se eu tivesse um carro em contato Me parem ao meu lado, me chamando de maixão Mas como eu não tenho nada disso Tô com a soma já cantando na minha mãe Não tem amigo pra pelo seu ser Eu não sou obrigada a te amar Com unha de mamis nessa cabeça Não posso e não quero me amar Quanto não sei, apenas não saber Deixe-me ficar com plá-plá-plá Quero ter você no meu ouvido Grudado em mim, querendo me dominar Não quero me amar Não é de sax, é pra lá Eu não quero me amar Não é de sax, é pra lá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mas teve um desses amores que me levou ao fundo do poço É esse que o amor me fez sofrer, me fez chorar, eu me humilhei Eu me dediquei, enquanto eu amava ele me enganava Aí teve um dia que eu conheci o tão famoso amor próprio E quando eu conheci esse amor, eu arrumei as coisas dele no mala Deixei na portaria, liguei pra ele e disse assim Um tempo foi eu que errei, né? Mas tudo bem Liguei pra ele e disse assim Um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei Vai querer outra vez Vagabundo Amor em fiel, coração de papel, você vagabundo Um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei Vai querer outra vez E ele esqueceu das voltas que o mundo dá Me ligou arrependido, pedindo pra voltar, chorando Aí eu disse, não quero mais você não E chora, boy! É de Sarkis, é com você, amor! Diamante de Angelia, manja aqui do Brasil Eu só tô te ligando pra te avisar Quando você chegar, nem precisa subir Eu deixei suas coisas lá na portaria Pra você pegar e ir embora daqui Nem precisa negar pra querer te me dar uma explicação Siga seu rumo e esqueça o meu mundo É que como eu te amava achando que você também me amava Cadê Itabaiana? Cadê meu Sergipe? Só dá a voz que eu quero ouvir! Vagabundo Vagabundo Amor em fiel, coração de papel, você vagabundo Um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei Vai querer outra vez Vagabundo Amor em fiel, coração de papel, você vagabundo Um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei Vai querer outra vez Vem na pressão Mas seu C.10, seu C.10, seu C.10, daño C.10, seu C.10, seu C.10 grava tudo Me precisa ligar pra querer me dar uma explicação Siga seu rumo, esqueça o meu mundo É que como eu te amava achando que você também me amava Você jogou sujo, tô sabendo de tudo Vagabundo, amor infiel, coração de papel, você vacabundo Um dia vem pra fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei Vai querer outra vez Vagabundo, amor infiel, coração de papel, você vacabundo Um dia vem pra fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei Vai querer outra vez Em nome de algumas transmissões Eu só tô te ligando pra te avisar quando você chegar Quem precisa surgir Eu só tô te ligando pra te avisar quando você chegar